Ora, sempre que eu fiz guia de classe, sempre que eu fiz qualquer coisa relacionada a dar dicas ou coisas do Rainbow Six Siege O mais pedido em disparado é sempre o Buck Eu não sei muito bem o porquê, mas o pessoal gosta do Buck, o pessoal quer entender o Buck O Buck é uma eterna incógnita pra galera Então estamos aqui hoje para falar um pouquinho, para mostrar uma build e algumas dicas desse personagem Que eu acho tão maneiro, que é o Buck também Eu gosto bastante do Buck, acho que ele tem uma funcionalidade muito legal E poucas pessoas sabem jogar bem com ele Então eu acho que dá para trazer algumas dicas bacanas, dá para mostrar algumas funcionalidades para vocês Primeiro de tudo, como vocês já sabem, vamos falar de blindagem e velocidade Ele tem dois de blindagem e dois de velocidade, o que torna ele um personagem versátil Na hora de atacar você vai ficar no meio, nem muito recuado, nem muito perto Você aguenta umas balitas, você consegue fugir de alguns personagens um pouco mais pesados Você consegue quebrar paredes muito rápido E o grande segredo dele é exatamente esse, quebrar paredes Você faz skilling holes muito bem e você tem ainda por cima a granada dele, que é extremamente funcional Beleza? Vamos então para o loadout Tem muitas pessoas ultimamente usando a Cam RS, que é esta arma que está aí Ela é uma single shotter, então você tem que ir clicando, cada vez que você clica dá um tiro Ela tem um recolho bem fácil de se controlar e ela dá um dano muito alto O pessoal usa isso para entrar, você pode usar ela com ambas as miras, ela não está configurada aqui na minha conta Porque é a minha secundária, mas vamos configurar ela junto aqui, só para vocês verem como mais ou menos eu recomendaria vocês usar O ECOG com ela funciona bem, porque você conseguiria de longe, então vamos supor, num chalé você conseguiria pescar os caras na cozinha ou coisa do tipo com ela Então é legal você ter as duas miras, certo? Inclusive você normalmente vai usar mais essa Também é legal você ter a holográfica ou a laser, vai aí de gosto, eu acho que eu vou colocar laser aqui Que é a mira que eu gosto mais Ambas valem muito a pena, porque vai ser situacional, vai depender do mapa Então numa casa, dependendo de onde você for ficar, se tiver um outro cara a distância, você não vai usar a COG Enfim, se você for o cara que for entrar, você normalmente vai usar a laser, tá? Mas muito menos, acho que 90% dos casos você vai usar a mira ECOG Ticando, a gente tem a opção aí de freio de boca e compensador Como é uma arma single shot, o freio de boca é esse se você tirasse muito e muito rápido, tá? Então eu recomendo aqui mais o compensador, beleza? Você consegue controlar facilmente o recoil dessa arma para o seu single shot Então não existe necessidade de você colocar o freio de boca para você ganhar mais com o freio de recoil, ok? De modo, obviamente, que você não vai colocar o laser, porque não vai mudar nada Você não vai usar a hipfire com essa arma E, bom, foda-se, não é estampa, é amuleta só colocando para lembrar que eu personalizei Além disso, a arma que eu gosto mais de usar com ele é a C8 SFW Vocês vão ver porquê, porque principalmente nas minhas gameplays foram feitas com a C8 SFW, ok? É uma metralhadora comum, tá? Não tem nada demais, ela é uma metralhadora normal Eu coloco a mira laser por causa que esse é um detalhe muito importante que a gente vai falar agora, certo? Freio de boca É importante que você use o freio de boca nela sim, porque o recoil dela é extremamente descontrolado O mesmo vale para a mira Tem pessoas que gostam de jogar com a ICOG mesmo assim Eu não gosto, eu acho o recoil dessa arma tenebroso É sério, é descontrolado Parece um samba da periquita doida quando está atirando, tá ligado? E a ICOG faz isso aqui, ó Não vale a pena Eu prefiro usar a laser Vocês vão ver que eu consigo ser muito preciso com a mina laser Ou a laser holográfica, como eu sempre falo, vai muito de gosto, beleza? Freio de boca e compensador não na mesma Eu vou até desbloquear aqui o compensador Mas eu prefiro o freio de boca Como eu falei, a arma é bem descontrolada Então o freio de boca, ele é muito mais funcional, beleza? Vamos para as gameplays que vocês vão ver algumas rodadinhas jogando de buck Então vamos lá, rodadinha de buck, pessoal Sim, vamos tomar bastante cuidado com tudo que a gente vai fazer Tem que tomar cuidado com os killing rolls, não os buracos da morte Todo jogo com ele tem que ser bem cauteloso, tá? Por ele não ter 3 de armadura E por ele também não ter 3 de velocidade O que vai impedir a gente de fugir rápido de qualquer spot O esquema com ele vai ser comer pontos, né? Comer alguns pizzas Bom, os caras pegaram o melhor ponto do mapa Deixa eu dar a volta para fora Vamos marcar esse outro aqui Quando eu não sei com quem eu estou jogando É importante a gente ter o máximo de elementos na HUD possível, né? Então a gente tem os dois mapas O pessoal poder se localizar bem e tal E a gente conseguir se localizar bem Eles não deixaram nenhuma brecha ali Ih, vai ter cara marotando, eu acho, hein? Eu apostaria que vai ter malandro ali na marotagem Aqui dá para subir de boa Aqui tem essa caixa de luz Vamos aí Vamos embora Vamos abrir uns pixels então, mano Tomar cuidado nesse prédio, né? Beleza A gente está dando um cobre ali do lado Tá Drone pronto A série que eu não matei esse cara, velho? Oh, recorre do cacete Tá, eles vão tentar me ruxar de qualquer maneira aqui agora Sabia Agora eu tenho um problema muito sério nessa rodadinha de Buck aqui Não deu para fazer nada do que eu queria mostrar para vocês Mas como vocês viram, a arma dele é boa Com essa mira o recorre dela fica totalmente controlável Boa, garoto Tá, não consegui mostrar nada Não consegui mostrar killing hole Não consegui mostrar a dose Não consegui mostrar nada Foi uma rodada bonita de Buck Mas acho que foi bom para vocês verem Como realmente essa build da arma funciona e funciona bem Recorre controlado e tudo mais Vamos para o próximo round Beleza Mais um round de Buck E agora vai dar certo Esse ponto aqui é legal de atacar com o Buck Apesar que eles fortificaram tudo Que é meio chato Mas tudo bem Eu acho que eles não devem ter fortificado o alçapão Que tem por aqui Esse aqui Eu vou tentar entrar pelo barco E perturbar eles um pouco o Buck Porque o Buck tem aquela vantagem Ele tem um bagulho tipo da Ashe De destruir paredes e tal Que é a dose dele Obviamente que ela não é tão eficaz quanto a da Ashe Mas ao mesmo tempo ela tem mais tiro Então é pesos e medidas Vamos passar por fora Eu vou torcer para o meu time não rushar muito rápido Essa ideia aqui É uma ideia um pouco mais lenta Se você estiver jogando com equipe Com time vai ficar muito melhor Vai ser muito mais funcional Mas vamos aí Dá para acelerar aqui o processo Dificilmente vai ter um cara aqui embaixo Cadê aquele alçapão? É ali né Na salinha daqui Se não me engano E eu acho que o alçapão Se não me engano É aqui? Não Eu não lembro de que é esse alçapão Aqui Olha, é isso que nós queríamos Mas quem queria quebrar esse negócio aqui era eu É o seguinte Dá uma cozinhadinha show Olha, a passoria nem me viu Vai lá Repouso munição Me dá cobertura É aqui na minha direita O desativador foi recuperado Desativador pronto e ativado Vem carregar Último inimigo sobrevivente Lançando grana da frag Carregando munição Boa time Deu certo Tentei fazer uma kill com a 12 Foi bom para que vocês possam ver Que a 12 realmente não funciona a distância com ele Nem de perto Ela dá muito pouco dano mesmo Se eu tivesse comentador Eu seria matado Enfim, resumidamente foi isso Mais uma rodadinha de Bucks Espero que tenham gostado Se você gostou Vamos para a próxima Porque o bagulho é louco mesmo Doido Olha aí Foi o melhor dessa partida com o Bucks Rapaz Vai tirando Vai tirando Carreguei Então vamos lá Roundzinho de Bucks No chalé É bacana jogar de Bucks Porque normalmente tem muita parede Para a gente quebrar e abrir Vamos ver se está na cozinha Cozinha é ser maneirasta A gente pegar E está cozinha Boa Cozinha é gostoso Se a gente conseguir abrir ali A sala de troféus A gente consegue abrir Uns killing rolls muito legais Dá para funcionar Vamos nos concentrar bastante Nessa aqui Eu acho que rola Lembrando Pensa sempre na velocidade No armor dele Na dispersão do seu trabalho A gente nasceu Num ponto bacana Está tudo rolando certinho A gente está na despenhadeira Ali é um bom spawn Para quando você vai atacar a cozinha A gente tem um blackbird Que deve ficar ali na janela Da cozinha também Dando uma olhada Nosso objetivo realmente Vai ser abrir Por que dropar isso aqui Querido Para que Vamos embora Leva o negócio Vamos aí Cacete É casual Os caras às vezes fazem umas coisas Mais casual Que a gente não entende Vamos embora Então o primeiro ponto Vai ser esse aqui Beleza Calma aí Eu estou com um pouco de medo De atacar aqui Vocês acharam uma bomba Ah Sério mano Sério mano É muito azar É muito azar mesmo Bom manos Então vamos lá A rodada aqui É a seguinte Vou jogar Pelo menos dessa vez Já que eu estou no mapa canal Vou jogar uma rodadinha Com o Amirei Kog Da arma single shot Eu já falei para vocês Não é a minha preferência Mas eu acho que vai ser bacana Vamos lá A gente caiu em um ponto Muito legal aqui Talvez eu consiga mostrar As funções do senhor Buki Para isso Posicionarei um drone Nessa Passou e não me viu Um pau na bunda Bem viril Vamos aí Tá É essa portinha aqui Que eu vou querer entrar Com o bichinho Mas está fortificado Ok Então vamos embora É o seguinte A single shot Tenho que me concentrar Porque eu estou acostumado Da rajada Eu vi um cara indo lá para cima Vamos lá Eita porra Vamos lá Aquela estratégia Show Olha a coisa Vamos embora É disso que a gente está falando Você viu Dois tirinhos no baço Do maluco Arrebentou a vida dele Ah Me pegou pelo cantinho Que vacilo Velho Eu estava esperando Que ele estivesse no outro canto Eu não sabia nem que ele tinha visão Se eu tivesse pensado um pouquinho Eu teria recuado E não ido mais para cima Eu vacilei Olha Me pegou só pela mão Fui lá e coloquei a cara Vamos aí Mais um roundzinho Porque esse aqui foi curto Então vamos lá Biguinho Mais um round aí Acho que para fechar De buckzinho Com a cam-race O estéreo está aqui Só para consultar Só para avisar É porque é a única É a primeira vez que eu faço Tipo um negocinho Com guia de classe E para não ter alguém Comigo enquanto eu gravo Então O pessoal vai falar Olha só Tinha outro cara do cu Ali O cu piscando Tá lá no jogo O pacif não falou nada Nem os drones Estão passando Tem dia que a noite é foda Né cuzão Nossa Antes ontem Eu tive um dia de rainbow Eu consegui perder Todas as partidas Que eu joguei Todas 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 O desativador Está seguro agora Você encontrou uma bomba Vá até lá e desastre Se eu não perdi Eu passei raiva Vambora Cusões Ó Aqui é um lugar Um lugar bom Porque daqui vai dar Para mostrar bem A funcionalidade dessa arma Com a mira e co... Ou não Que os idiota Não abriu ali a janela Preciso recarregar Vambora Eita Esteirinha Ó Isso é uma outra funcionalidade Bacana da arma dele De street track Gente você está caindo Agora Ah que vedal Se liga Ah Peguei alguém aqui Nessa bala Corre Deu ruim Ah Está na escada Aí queridos Ah Bom Fiz minha parte Fiz o buraco Fiz tudo o que eu ia mostrar Espero que vocês tenham gostado Se gostou Taca o dedo no joinha Bom Eu espero carregando Agora Para a gente ganhar É boa Time Foi Então Deixa o seu like Se você quer mais Guias de algumas classes Não é bem um guia de classes Foi só umas dicas Eu jogando Mas acho que já deu para entender Né queridos Enfim Abanho até mais Desse estilo de vídeo Hoje vai estar A gente tem mais Jogatina normalizada Beijo nas suas bundinhas Até a próxima Eu carreguei de buck Quem diria Tamo junto Ua